E aí eu vou colocar o som do jogo também para vocês comenta se o som tá bom ou se dá para aumentar mais eu vou colocar aqui ó se tiver muito vocês falam se tiver baixo vocês falam também eu vamos lá uns 60 vamos começar hoje hoje a nossa banca tá um pouco menor geralmente tá dois mil pouquinho né hoje tá mil opa quatro scatters será que é para ter quatro mesmo a temos um mistério 15 rodadas com x 10 rodadas com 55 rodadas com 10 então vamos no mistério vamos ver a galera que ruim galera meu Deus nossa eu não deveria ter feito em cinco rodadas com x galera que coisa horrorosa Oi ai ai ele vai aumentando a é crescente mas mesmo assim galera cinco rodadas é para acabar né Oi ai eu não deveria ter feito isso E aí E aí meu Deus galera não acredito não eu vou tentar de novo vou tentar uma segunda vez esse esse mistério Nossa o jogo fez isso de propósito galera que horrível que horrível cinco rodadas e um x sendo que cinco rodadas é o sendo que um x é para 15 rodadas galera para 15 rodadas eu não acredito que isso aconteceu bom temos os scatters aqui ó vamos ver eu vou tentar esse mistério de novo vamos lá não é possível que vai ser ruim toda hora 10x pelo menos mas não tá bom não tá bom não e cinco rodadas complicado né pelo menos tá 10x e pelo menos começar no 10x é melhor do que começar e no mega a gente já conseguiu mega o que começar com um x meu Deus só vai pegar alguma coisa opa ah agora eu vi coisa boa aqui parece que o 10x é melhor superbe vamos ver e nada e vamos ver acho que vai pegar pegou ó galera eu acho que vai e vai pagar esse bônus em ah foi última rodada não pagou o bônus ainda ou coisa ruim tá vamos lá cento ou cento oitenta não não vou comprar misterioso mais não vou horrível não gostei não gostei o starlight de natal jogo cowboy boa noite vene boa noite Wellington boa noite Viviane também ó vamos lá vamos ver qual que eu vou começar ó cinco rodadas 10x aconteceu agora então vou colocar dez rodadas e 5x acho que vai ser melhor né porque tá vindo só cinco rodadas misterioso ele vai com o mínimo de rodada e também colocou o mínimo de multiplicador não eu não quero isso não vamos ver se a gente vai conseguir algum valorzinho bom e agora já não veio nada terceira rodada vamos ver pegou agora o bom tá 5x né agora já tá 6 mas ó esses jogos do bom é pegando um atrás do outro e porque tipo tem um multiplicador só entendeu ou que o multiplicador crescente então vai melhorando multiplicador e tipo pegar um ganho só de uma vez é bom às vezes mas nem tanto entendeu ó foi bom vai se continuar agora vai ser melhor ainda não pegou tá vendo mais e ok vamos lá ó dois will de ali vão ver não pegou galera aí olha a gente perdeu dois will de água agora vai dar bom pegou ali o menininho lá não deu tanto mas pelo menos pegou o will de né vê pegou cá isso continua continuar que é melhor a última rodada o joguinho de natal não deu bom galera aí ó a gente tá 10x agora pega a letra aqui pega a letra aqui pega a letra aqui a letra aqui pegou um pegou galera vai o que que vai pegar agora ah acabou não pagou nenhum nenhum dos três pontos pagou infelizmente o primeiro foi o pior de todos e ai ai que triste vamos ver a gente tá com 1.600 ai ai ó pegou o menininho aí vamos ver e ai enfim ele tem ele parece ser um city bonanza um sugar rush só que natalinho quero jogar os jogos de natal hoje né ai mentira ah ele tem rodado as gás para comprar quase que eu achei que não tinha vamos lá ai galera esse daqui é daqueles de nível né vamos começar no nível 1 vai e vamos ver se vale a pena e o joguinho né quatro scatters do papai noel e vamos lá 10 rodadas grátis e a gente começou no nível 1 ou será que não tem como subir de nível ou será que tem como subir vão ver é nada o 2x não pegou nada a ele na verdade ele a galera ele é tipo um velho do raio só que é o velho do raio natalino olha o velho do raio natalino eu não esperava por isso a galera eu não esperava por um velho natalino olha vai pega ai se ele pega ai pega mais rodada pega falta um scatter galera ai falta um scatter e ele pegou 10x agora que eu vi né nossa 60 ótimo pegamos um mega aqui já hein vamos lá ai pega nossa falta um scatter para pegar mais rodada vamos lá mas eu acho que ele vai entregar ele tá vindo esses scatter aí vamos lá pega mais pegou rosinha pega o vermelho vermelho pegou 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 que bom 5 rodadas ótimo vamos lá sabia que ele ia pegar ele tava vindo ó ah não pegou a arvorezinha não 8x 8x olha pegou ali a canequinha vamos ver pegou pega a bengala pegou a bengala isso 8x será que a gente consegue mais nossa galera será que a gente consegue mais multiplicador nossa se viesse mais multiplicador ia dar tão bom superbe ó deu bom pagou bônus pagou bônus ótimo ó pegou mais uns multiplicador ok mais bengala doce será não veio ok pagou bônus né bem na trave mas pagou vamos ver galera ou vamos tentar girar um pouquinho para ver se a gente consegue alguma coisa nossa ele é igualzinho velho do raio olha nossa pragmática faz um monte de jogo igual né e eles nem liga e eles nem liga né galera de fazer jogo igual 2x vamos lá nada vai que ele opa 3 scatter quase que ele pega bônus quando vem ué e quando vem dos scatter eu escolho bônus também não né acho que não nível vamos tentar esse nível 2 vai ser ó a única chance aí de comprar um bônus né ai porque é o nível 2 né nossa sensacional galera 180 galera veio um monte de scatter eu acho que não é normal vim tudo isso 20 rodadas galera quanto scatter eu nunca consegui tanto scatter assim em nenhum jogo meu deus não sei se era para vim mas a gente ganhou 180 eu acho que como veio um sensacional galera galera como veio um sensacional não era para ter vindo tudo isso né ah mentira que só porque veio ali o sensacional não vai pegar ninguém eu ganho olha olha tem 8x em minhas mãos em minhas mãos não nas suas mãos em papai noel vai você pode comer ele pode começar com 8x galera 8x galera eu nunca vi tantos galera eu nunca vi tantos scatter assim na minha vida pega pega esse multiplicador por favor ah não tá brincando com a minha cara foram 20 rodadas galera não inherentaram 75 chicken galera Deus te metal deve ter aqui que tá acontecendo aqui em 25 x pena que não é cumulativo galera pena que não é multiplicador cumulativo nesse jogo nossa imagina 75x mais esse 15x Já daria o que? Uns 90 e poucos, né? Peraí 90 ia dar Sensacional, galera 214, coisa boa Pelo menos, nossa, pelo menos a gente forrou Bem aqui, hein? A gente forrou bem pra caramba nesse jogo Começou já lá nos scatter, né? Meu Deus, eu não esperava por essa Pena que ele entregou Dois multiplicador, né? É sacanagem, galera Agora a gente poderia forrar o mundo aqui Mas ele empacou que não pegou nada Mas olha, 480 no total 20 rodadas, meu Deus Depois eu vou mais um de Natal Aí depois eu jogo os que Vocês estão pedindo, tá? Que eu queria jogar os de Natal hoje, não sei porquê Será que ele tem bônus pra comprar? Se ele tiver, tem É mais Estranho o joguinho, hein? Vamos ver Vamos comprar um de 1,60 Como eu tô fazendo Ah, não Vamos em 1,50, né? Valores diferentes Olha, eu achando que não tinha mais jogos com Zeus, né? Tem sim, galera Tem os jogos com Zeus, sim Eita Wilds adicionados Vamos lá Eita O que que aconteceu aqui? Pegou alguma coisa boa? Olha só para isso Vamos ver Ué, não tô entendendo, galera Eu ganhei 15 rodadas a mais? Oh, coisa boa, galera Eu não tava entendendo nada Ó, 2 wields, o que que vai pegar? Ah, já joguei um jogo parecido com esse É um jogo que pediram esses dias também O nome do jogo, galera É nova oportunidade extra Vamos ver Nossa, que joguinho bom Ai, pega Pega nessa do meio Pegar lá do meio E aguentar Aí ia pegar Enfim É, como que era, galera Esse nome do jogo que é parecido com esse Esse Ah, olha os valor que tinha, galera Se eu tivesse pegado 2 wields, ó Agora o que pegar vai... Tá bom Ó, pegou A gente pega, né? Ah, não tá juntando, galera Ah, quando vem o touro tem uma oportunidade extra de giro Vamos ver Ah, não juntou Sacanagem 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 Ó, já consegui 15 rodadas extras sem... Sem imaginar, né? Hoje, então, tá forrando, hein, galera? Será que hoje tem muita gente jogando? Não sei, viu? Mas que hoje Tá interessante, tá? Ó, pegou aqui Nada Interessante Ó, 2 wields Se vem o touro, a gente tem oportunidade extra Vem Vamos lá Ó, pegou Ah 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 Vai Só falta vir naquela fileirinha ali Pra gente conseguir juntar tudo Vamos ver Ó, vamos ver Nada Nada Dá pra pegar mais esse valorzinho aqui Ok 39 Vamos lá É, pra... É, pra... O tanto de rodada que eu consegui Era pra ter mais, né, galera? Era pra ter mais, assim, né? Quantas rodadas faltam? Faltam 10 ainda Era... Vamos ver, né? Ainda falta 10 Quem sabe que em 10 rodadas a gente consegue, né? Hum, parece que vai juntar um monte Nem junta muito, né? Ah, e sem contar que tem jackpot, né? Agora que eu percebi Ah, pegou bem Ó, tem o silver, o gold e o platinho Nossa, imagina A gente consegue esse platinho Nossa 15 15 mil, galera Muita coisa Ah Sempre junta lá no final Sempre pega lá no final Mas não vai juntar em nada, né? Não junta em nada, galera Vai, vamos ver se hoje vai juntar Se agora vai juntar Não pegou na frente Não pegou nada Ô, joguinho, viu? Acabou É... Ó, vou no 175 Se der ruim de novo Eu não vou jogar Na verdade É pra eu até parar de jogar, né? Porque Ô, veio muita rodada, galera Veio muita rodada Sacanagem Desse jogo Olha, o normal é 10 rodadas Galera, e não pagou o bônus A gente conseguiu muito 5 rodadas no total Não faz sentido A gente tenta entender as coisas, né? Mas não dá pra entender Não faz sentido Pegou o toro Será que vai dar oportunidade extra? Deu Vai Nossa, que joguinho Sacana, né? Ô, sacanagem Pegou 17 Pegou o wield Ou o wield não Scatter Ó Faltou aqui Ah, a gente ganhou Ah, não é Não tem que vir o toro Não, achei que tinha que vir o toro Só Só girar uma oportunidade extra Adiantou o quê? Nada Ai, galera Pelo amor de Deus Ó, 17 Pegou Vai, pega todos Olha, ainda tem como a gente conseguir o jackpot Ah, não Não conseguiu Ah, tem sim Vamos ver se a gente consegue o jackpot Pegou Ah, pegou mais um Ai, ai Olha Olha Ai, ai Boa jogo, viu? Por que ele falta um? Por que ele sempre falta um, galera? Ele não tem que fazer esse negócio Opa Apareceu um Zeus ali O que que aconteceu? Ah Deu bom Nossa, que bom Agora sim Agora sim Juntou tudo Vamos ver Pagar o bônus Eu acho que não vai Ou vai Não vai Mas a gente ganhou 100, ó Coisa boa Pega Nada Nada Oportunidade extra Vamos ver Pegou Já era É, quase Ah não, pagou o bônus, né? É, pagou o bônus Mas, nossa Difícilzinho esse jogo De conseguir alguma coisa Achei, galera Mais um joguinho de Natal Achei Olha aqui É o Santa's Wonderland Land Wonderland Hoje só os joguinhos natalinos, hein? Opa, level 1 Ah, sei Hoje eu joguei jogos Ó, tá vendo? A Pragmat sempre faz jogos parecidos uns com os outros, né? Ontem eu joguei dois Desses assim Aí vai vir o Wilde Ai, ai Engraçadinho, hein? Esses jogos Ó, pegou Vamos ver Blocks Que que seria Blocks? Ah, tá Também tem Super Size Vai ser um bem grandão Isso Também tem Agora vai vir uns Wilde de novo É, mas foi ruim Nossa, foi horrível Congratulations Vamos lá 180 bônus agora Level 1 Que fresh Ah, ele troca Nada Wilde vai Tem que vir muito Wilde, galera Pra dar bom Porque ele vai subir de nível A gente começa no nível 1 E ele pode pegar mais Nos próximos níveis, né? Mas tem que subir o relógio ali Blocks Vamos ver Oh, sacanagem, hein? Opa Também não deu bom Look Vai Última chance Ai, agora tem que dar bom, galera Ó Nossa Faltou bem pouco Ai, faltou bem pouco Galera Vamos tentar ver se a gente consegue aqui O bônus girando Ah, que legal Ele consegue umas coisinhas no próprio giro Não tudo, né? Porque Super size Opa Caraca Pegou mais um Look Santa Vamos ver Ah, que legal, galera Ele pega no próprio giro Sabia dessa Não adiantou nada também Mas ok Mas pelo menos Ah Vamos ver Super size Nossa, que gigante, galera Pegou mais dois Vamos ver Ó, tá igual o bônus Vai trocar Ó, tá igualzinho o bônus Vamos lá Look Santa Pegou ali Pegou o amarelinho Olha Pegou o roxo Nossa, ele pegou todos É igual Will de Santa Vamos ver Nossa Olha, quase que a gente vai pro nível dois aqui no No negócio Caraca, galera Acho que tem que alcançar aqui pra conseguir o bônus, né? Será que é isso? Acho que é Tem que alcançar aqui pra chegar pro nível um Quer ver? Vamos ver É isso mesmo, galera Tem que... É quase que a gente conseguiu o bônus ali Vai, trocou Pegou, ó Dessa vez ele pegou algumas coisinhas nisso, ó Acho que ajuda Wild Ó Ah, agora se a gente não passar pro nível dois Nossa Se a gente não passar pro nível dois agora Sacanagem vai ser, viu? Blocks Vamos ver Ah Nossa, agora pegou mais do que o normal Eu acho que vai sim, hein? Super Vamos ver Ah Se pegou ali sozinho Wild Luke e Santa Vamos ver Ai, faltou bem pouquinho, né? Ah, não Foi Nossa, que bom Nível dois Nossa, seis X Que legal Vai, vai trocar Nossa, tomara que a gente chegue a nível três Sei lá Pegou ali Wild, vamos ver Ó Pegou bastante Wild, galera Ai, vai dar bom Tomara Tomara, galera Tomara Tomara que ele continue Vai Ai, um só Oh, sacanagem pra mim que faz isso, hein? Pegou Pega o laranja Hum Um bem grandão Vamos ver Eita Bem grandão Bem grandão mesmo, hein? Gigante Ah, última chance Nossa, galera Agora a gente vai porrar Nível quatro Não, nível três Nove X Nossa, agora vai dar bom Vai Ó, tomara que a gente chegue a, sei lá Passe mais níveis Ó, pegou no comecinho Quando pega no comecinho É um sinal bom Wild Pegou Ok Pegou uns Wild aí Nada assim demais Mas pegou Ó, vai pegando Isso aí Vai pegando as coisinhas Vamos ver Hum, pegou uns ali Vamos ver Vai Um gigante Ok Olha, 67 Caraca Só ele sozinho Conseguiu 67 Hum Última chance Ah, galera Vai pegar Não Ai, faltou bem pouquinho Galera, bem pouquinho Ah Nossa, quase nada Pegou Pegou Nível quatro Pegou Vai Vai Doze X Galera Ó, já não pegou no começo Não é um sinal bom Não é um sinal bom Mas pegou um valorzinho legal Ali, vai Vamos ver o que vai crescer aqui O aviãozinho Coisa boa Pegou ali o Papai Noel Pegou aqui também Vai dar bom, galera Ó, vai ficar um gigante aí O avião de novo Nossa, ele tá pegando só o avião agora Vem um monte de Wild Vem Não veio Agora já não vai pegar Agora já tenho essa certeza Vamos lá Ou será que mais Nunca se sabe Ah, não, não foi Imaginei Nossa, galera Ou demorou Pra conseguir alguma coisa Mas veio Ó, seiscentos Uma coisa boa Pegamos aí Nesse joguinho Nossa, galera Pensei que a gente ia Ficar em mais níveis Mas veio Vamos lá Mas eu vou comprar Aqui um de um de 60 Vamos tentar fazer Escada do bônus Aqui nesse também Pax Cater Escadinha de bônus Vamos ver se vai dar bom, hein Quinze rodadas E vamos lá Ai, ai Que coisa boa, hein Galera Pegar uns Vamos ver Ó Ah, pegou Não pegou Na verdade, não Ó Jogou Ó Jogou dois multiplicadores Não pegou Ó, coisa boa Viu? Ei, caramba Pega o verde Pegou o verde Azul O azul Complicado, né Complicado Não tem nada Ó, o joguinho Esse Starlight É um dos jogos Mais difíceis, né De vir Mas se vem também É muito bom Porque ele pode jogar Com multiplicadores Bem altos Vem coração Não veio Olha Não pegou Amarelo Pegou o amarelo Azul verde Quer dizer Sei lá Que cor que é essa Mas era esse mesmo Que eu tava falando Não pegou 2x Bem no finalzinho Ai, ai, ai Ai, ai Vamos lá 180 Não foi? 180 15 rodadas Opa Ah não Pensei que veio mais scatter Não veio, né Opa Ah, galera Veio 15x Nossa Hoje tá difícil, hein Hoje tá Não Galera Vocês viram 100x Tô falando pra vocês Ele tem um multiplicador Muito bom Entendeu Ele tem um potencialzinho Bom Mas aí Tô muito triste Agora Tô muito triste Que ele jogou 100x Só pra zoar Com a minha cara Tá um 100x aí Pra você achar Que vai conseguir Alguma coisa Ó Tô até escutando Ela falar isso Ai, não foi de novo Tô bem triste Galera Nossa Tem x Nossa Se fosse 100x Ia pegar Qualquer coisinha Ia pegar bem Ia pegar 100x E mais um pouco Olha Vai Agora Você vai ter que entregar Esse 100x de novo Ah Mas você vai entregar Esse 100x de novo Vamos lá Ó Fez até um Até tremeu A tela Sabe Não 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 Pegou não vai falar nada também viu falar nada eu tenho forças para falar a nossa Starlight em todas as versões é bem ruim né